Fala meu povo, começando aqui mais um jogo da Red Call D20, Noted Hunter vs Team Liquid, jogo número 2. Pessoal da Noted Hunter levando o jogo número 1 aí, pra quem não acompanhou, Noted Hunter começou meio mal no começo do jogo, mas com Prophet e Anti-Mage no time, eles conseguiram levar no fim. Fizeram uma boa estratégia, seguraram as lanes, puxaram boas lanes, Prophet fez um ótimo trabalho de puxar as lanes enquanto as teamfights aconteciam no resto do mapa. E é claro que o pessoal da Noted Hunter também, quem tava na teamfight, não morreu todo mundo. Então, uma ótima jogada pela parte deles, ótima mecânica por parte deles aí, pessoal do Noted Hunter, Team Liquid deixando a desejar um pouco aí. Enquanto isso, o Fluffy banindo novamente o Lone Druid em respeito ao Edmall Bulldog aí. E o Wisp sendo banindo do Noted Hunter também, provavelmente em respeito ao Fluffy, gosta muito desse herói, joga muito bem com esse herói. Então, os dois times conhecem, se conhecem muito bem, sabem o que cada um gosta de fazer, sabem o que cada um gosta de jogar. E vão procurar explorar o máximo as fraquezas de um time. É, Noted Hunter levou o primeiro jogo. Levaram o primeiro jogo bem convincente, assim. Enquanto isso, tinha Liquid Banindo, o Batrider não gostou de lidar com eles no último jogo. Dessa vez, não vão ter que, né? Porque, muitas das teamfights foram iniciadas pelo Batrider, pelo S4 aí. E Nick sendo banido pelo Noted Hunter, seria um substituto do Batrider, de certa forma. Ele pode ter o mesmo poder de iniciação que o Bat. Não tão forte, né? Não tão... Não atrapalha tanto, assim, o time adversário, mas de qualquer forma é muito forte, porque eles estão em área, né? Mas vamos ver o que o Tio Link vai querer fazer nesse jogo. Como que eles vão responder? Se eles vão para uma estratégia de puxar eles mesmos, se eles vão para uma estratégia de um time que é mais forte no início e no fim. E não para um time tanto de mid-game, como eles foram da última vez aí. Que acabou não dando tanto... Não deu muito certo. Como o Brumaster, Clockwork... Deu certo no começo, mas depois acabou... Indo... Indo tudo por água abaixo. Enquanto isso, o Keep of the Light, primeira pick, então... Acabou passando pelos Bans e o Fluffy pegou para ele. O Keep of the Light pode fazer um pouco de tudo. Pode participar de uma estratégia de segurar as Lanes, pode participar de uma Trilane agressiva. Ele é muito bom em uma Trilane agressiva. Ele pode fazer uma Solo Lanes, no caso de desespero aí. Então, vamos ver o que eles vão querer fazer com esse Keeper. Enquanto isso, o Noted Hunter... Vamos ver se eles vão manter a mesma estratégia do último jogo. Ou se eles vão querer fazer alguma coisa diferente, vão querer variar aí. Principalmente para pegar o pessoal da Team Liquid fora de... É, de surpresa, né? Pegar o pessoal da Team Liquid surpresa aí. Dark Seer sendo pego pelo Noted Hunter. No último jogo, nem passou pela primeira fase. Acabou sendo banido na segunda fase. Dessa vez, Noted Hunter... Acha que vai caber na estratégia deles um Dark Seer, então... É um herói que pode fazer de tudo. E Shadow Demon sendo pego de novo. Foi muito bom para eles no último jogo. O Soul Catcher. Que aumenta o dano que o herói adversário leva. É que o adversário leva. Se souber mirar, vai cair sempre no herói. Um jogador bom. Como o Ek ou o Eggman vai sempre acertar. Então... É muito bom. 50% de dano a mais no herói adversário. E o Ult também ajuda nisso. Então... É um dos melhores suportes do jogo atualmente. Agora que a gente vai ver qual vai ser a estratégia da Team Liquid. O que eles vão querer fazer. Qual vai ser a resposta deles para esse... Neste jogo, hein? E pessoal, para quem... Quando acabar esses jogos aqui... Não tem mais Dota pelo dia. Mas se funcionar... Eu vou tentar fazer um stream de SimCity. Um novo que saiu. Só porque faz tempo que eu não faço stream. E... Já que não vai ter mais jogos por hoje. Se tivesse, eu fazia. Mas se der certo. Se eu conseguir isso, o jogo funcionar. Eu vou fazer... Eu faço um... Uma demonstração um pouquinho aí. Voltando para o jogo aqui. Enquanto isso, o Puck sendo pego pelo pessoal da Team Liquid. É... Girocopter também. Eles vão apostar de novo no giro. Mas lembrando que o... O Fluffy gosta de fazer o giro suporte. Então... Também. Então é capaz de ser um giro suporte aí. Ou talvez até um giro mid com o Puck offlane. Pode ser... Pode ser jogado. Enquanto isso... O Puck foi ganhado no último jogo. É... É um ótimo herói de mid. Ele pode... Estragar uma teamfight. Como eu já falei no... No último draft aí. Tem ganho muitos jogos. Tanto aqui na Red Call. Como na Premier League. Então vamos ver aqui que... O que que eles vão fazer com esse herói. Se ele vai conseguir carregar. Se o Korok vai conseguir carregar esse jogo com ele. Enquanto isso não está de hantar procurando por uma resposta. Vamos ver se eles vão partir para a resposta do mid. Logo já pegar esse mid aí. Ou eles vão para uma estratégia diferente. E não mantendo a estratégia do último jogo. Então Shen. Combo de Shen e Shadow Demon. De novo aí. Para quem... Para quem não viu o último jogo. É Disruption. Algum bicho do Shen. Algum neutral do Shen aí. Pode ser um Centauro de preferência. Ou um Troll. Com a rede. Muito forte. É quase certeza de uma kill aí. Se pegar em alguém. Então tem que tomar cuidado com essa gank. Que vai vir pela floresta aí. Uma hora ou outra. Então vamos ver o que que Tinnikot vai banir agora. Provavelmente vai banir Carrier. Vai banir Nakes de novo. Vai banir Night Stalker. Banir Night Stalker novamente. Ficou medo desse Night Stalker aí. O pessoal da Tinnikot. Segundo jogo seguido que eles banem ele. Night Stalker é até que um herói forte contra a Puck. Considerando que ele tem um Silence. Mais o Nuke dele. O Nuke dá muito dano. Num Puck que não tem muito HP. Com o Silence seria uma morte certa. Quando chegasse o level com 6 minutos. Chegasse de noite. Enquanto isso o Night Stalker. Vai também banir. Vai banir supports. E carries talvez. Também. Banir no Bane aí. Team Liquid. Se não banir o Nakes. Vamos ver um Nakes pelo Nota de Hunter. Com certeza. O Life Stealer. Se não for banido. A gente vai ver no time adversário. Com certeza. Team Liquid. Próximo ban. Se ele seguir no último jogo. Vai ser Queen of Pain. Se não. É. O próprio Life Stealer. Eles baniram também. Na última rodada. Talvez eles queiram banir um PL. Talvez eles queiram até pegar o PL. Vamos ver o que eles vão fazer. E End Made sendo banido. Não gostaram do último jogo. Não foi muito bom para eles. E a última banda do Dating Liquid. Tem que ser Life Stealer. A não ser que eles forem pegar o herói. Mas se eles não forem pegar. Tem que ser Life Stealer. Essa última banda do Dating Liquid. Enquanto isso. No Tidehunter. Vai banir mais um suporte. Talvez Disruptor. Seria. Uma ban ruim contra eles. Disruptor é muito bom contra Darkseer. Talvez uma Lina. A gente teve um pouco de jogo de Lina. E Magnus. É a escolha. É. Não querem dar Team Fight. O pessoal da Team Liquid. Magnus com o Jirocopter. É muito perigoso. O ult do Magnus. Com o ult do Jirocopter. Mais o Flak Cannon. Mais o Keeper of the Light. É. Realmente. Se fosse Magnus. A coisa ficaria complicada. Todas as skills aí. São em AOE. Do pessoal da Team Liquid. Com o ult desse. Seria. Um combo. Um combo mais que fatal. A qualquer horário do jogo. E Team Liquid. Última ban. Vamos lá pessoal. Life Stealer. Fluff. Fluff. Life Stealer. Fluff. Life Stealer. Se você não for pegar. Eles até baniram o Bane. Pensando bem. Vamos ver o que ele vai fazer. Fluff tá. Tá cacucando aí. Vamos rapaz. Você sabe que você quer banir o Life Stealer. Você sabe que você quer banir ele. 10 segundos. Usando até o último segundo. E a última ban. É. Bounty Hunter. Bounty Hunter. Bounty Hunter de última ban. Não sei o que eles vão fazer com isso. Seria um solo lane interessante. Uma outra de Hunter. Mas. Não é um. Pega Life Stealer. Fluff. Life Stealer. Fluff. Life Stealer. Vai estar em muito problema se o. O Tio Nicot vai estar em muito problema se. A não ser que eles não tenham medo do Life Stealer. É. Uma. 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 Uma suposição. Eles não tem medo do Life Stealer. Vão querer pegar. Com o herói de Invisia aí. Talvez. Como falaram. Talvez pegar um Clink. Está pensando muito. E Profit eles pegam. E a resposta do No Tio Nicot vai ser. Aliás. A última ban do No Tio Nicot foi Undyne. Um herói. Um bom suporte aí. Seria bom para Team Forte. Mas acho que foi uma ban meio neutra. Sem mais nem menos. Enquanto isso. Profit. Sendo pego. Talvez queiram apostar no push aí. O Keep of the Light é bom para puxar. Geocopter também. AoE. De novo. Eles tem um time inteiro de AoE. Os três primeiros são três heróis de AoE. Conseguem puxar rápido. Para quem não sabe. AoE é Area of Effect. É. Dane em área. Basicamente. Não está adianta eu pensando bem. Ih. Livestealer. É. Rapaz. Se eu tivesse ganho um real. Por cada vez que eu chamei essa pique. Eu estaria milionário agora. Mas vamos lá. Enquanto isso. Team Liquid. Não tem medo do Livestealer. Sabiam que ia vir essa bronca aí. Vão ter que se virar contra ele. Talvez eles tenham uma estratégia contra o Livestealer. Que a gente não sabe. Que eles vão usar agora. Vamos ver o que eles vão fazer. Ou talvez o Fluff esqueceu do herói. Enquanto isso. Enchantress é a última. Eles vão querer puxar. Estratégia da Team Liquid aí. O pessoal vai ser de puxar mesmo. Não. Não tem muito o que fazer. Enchantress é um herói de early game. Storm Spirit. Última pique de Blondothead Hunter. Muito tempo que eu não vejo. Que eu não vejo esse herói. Mas Team Liquid. Se eles não ganharam early game. Eles não tem muita esperança não. Storm Spirit se ficar forte. Mata Keeper of the Light. Enchantress. Antes eu lembro de começar a Team Fight. Então tem que tomar cuidado. Se bem que Keeper of the Light é muito bom contra o Storm. Ele pode tirar a mana inteira do Storm. Então. Uma pique perigosa pelo pessoal da No Tide Hunter. Na verdade. Mais do que tudo. Se sentindo confiante pessoal. Os suecos. Eu espero realmente que eles sejam suecos. Senão eu estou falando errado a tarde inteira aqui. Se alguém souber aí no chat. Puder me ajudar. Mas é. Bom. Enquanto isso. Eles estão se sentindo confiantes aí. Ganharam o primeiro jogo de uma forma bem. Significativa. E vamos começar esse segundo jogo pessoal. Pelo time do No Tide Hunter. Temos Loura no Lifestealer. Egg no Shadow Demon de novo. Temos S4 no Storm Spirit. Temos Bulldog no Darkseer. Darkseer e Egg no Shen. Então. Egg e Egg fazendo o mesmo papel do último jogo. Ah. E o Cougar dele que é o. O Rocham Dourado do Gryveling. O primeiro evento. Que eles tiveram no. Que o Dota 2. Que eles. Que o Dota 2 fez. Que o pessoal da Valve fez. Agora. Voltando aqui. Pessoal da Team Liquid. De Alex Mike no Keeper of the Light. Fluff and Stuff no. Na Enchantress. Korok na Midi com a Puck. TC. Digital Copter. E temos. Bulba. Bulba. No Nature's Prophet. E. Vamos ver como é que vai rolar esse teamfight aqui. Já usando as árvores para dar um scout no começo do jogo. Vendo se tem alguém fazendo alguma coisa por aqui. Procurando um adversário. Não vai achar ninguém no começo do jogo. O Shadow Demon tem que tomar cuidado para não. Tentar entrar nessa floresta aqui. Morrer logo de cara. E o Shadow Copter está começando com uma build interessante. Uma Wraith Band. Dois tangos aí. Então alguém comprou um tango para ele. Ele já comprou uma Wraith Band logo de início do jogo. Provavelmente foi o Keeper of the Light. Keeper of the Light realmente. Começando com uma tango. Só com. Uma tango. Só. Nenhuma. Nenhuma clarity. Nem nada. Korok começando com bastante item. Quase no Talisman completo aí já. Então o suporte se empurrando muito item para o. Tanto para o Prophet. Quanto para o Puck. E até um pouco para o Geocopter. Realmente sacrificando toda a sua grana aí para. Nesse início de jogo. Enquanto isso temos aqui. Shadow Demon. Matando as árvores que tentavam puxar aquele Pwave para cá. Tentavam desviar essa Creepwave para o Prophet aqui. Para a bot. Enquanto o Lifestealer vai farmar sozinho aqui na. Na top. Não vai ter contestamento. O Prophet vai para a floresta. Viu que não tem. Muito futuro. Ficar ali no top. Vai tentar outra coisa. Enquanto isso o Geocopter também. É mais ou menos sozinho. Que o Daxir pode farmar de longe. É só botar o Maior Shau aí para longe. Enquanto já pegando dois Creeps nesse jogo. Vai tentar um Smoke Gank aqui. Mas o Storm está embaixo da torre. Então vai ser difícil esse Gank. O Centaurinho indo por trás. A Ursa já veio com o Clap. Vamos ver se o Stun vai acertar. Está preso esse Storm aí. O Stun. Ele erra o Stun. Que é a Prevalite. Erra a Wave. Vamos ver se ele consegue fugir. O Kork tomando muito dano. Tem que tomar cuidado. Usando a Salve aí. Consegue pegar a First Blood. A custo de muito. Muita gente. Muito erro aí. Errando o Stun. O Kork quase morrendo. Mas no fim consegue pegar essa First Blood. Enquanto isso o Darkseer. Batendo de frente aqui com o Geocopter. E o Prophet level 1 ainda. Tentando alguma coisa aqui no top. Ver se ele consegue pegar algum Creepy. Alguma coisa. Dando dinheiro de graça para o Shadow Demon aqui na verdade. Então o Storm já morreu no início do jogo. Mas não deve estar tão triste assim. Já que foram três heróis ali. Aqui o Brutalite estacando aqui no. Estacando os Creeps aqui da lateral. Vai puxar aqui agora. Para puxar a Wave para o lado. E vai matar todos eles. Muito provavelmente. Matar eles aos poucos. Vai denar uma boa XP para o Storm Spirit. Enquanto isso o Puck achou alguém aqui. Achou quem? Achou o Shen. Vamos ver se eles vão trocar entre si. O Storm já está vindo por trás. Tem que tomar cuidado. Esse é o Puck. Já usou invisível. Shadow Demon vindo pela lateral. Vamos ver se ele vai tentar matar esse... O Shen. Mas usou uma Ward invisível aí. O Puck já indo para cima do Shadow Demon. Tomando muito dano aí. O Shadow Demon vai morrer. Acaba usando a salve. Consegue se salvar por muito pouco HP. A salve acabou salvando ele. E quatro de HP ele ficou. Então boa jogada por parte dele. Por parte do Eggman. Mas ele acabou se matando para os neutrals. Para caso o Puck ainda estivesse atrás dele. Não dar o Gold para o time adversário. Lembrando que se morrer para neutral. O Gold não vai para ninguém. Você só perde seu próprio Gold. Mas o seu Gold não vai para ninguém. Ha ha ha. Denado. Eu ganhei o item assistindo? Eu não vi. Eu ganhei. Realmente eu não vi que eu ganhei item pessoal. Voltando aqui. Fluff indo por trás de novo no Storm. Dessa vez com o Troll. Troll não tem muito erro. É mais fácil. Já usou a rede. Que o Proflite erra o Stunt. Chantress usando o Slow. Vamos ver se ele vai passando esse Storm. Tomando muito dano. O Storm acaba morrendo aí. Então. De novo uma gank meio... É uma gank meio desfuncional assim. Meio complicada. Mas acaba dando certo no final. Conseguem pegar a kill. Puck devolvendo os itens para o correr. Para poder usar a Bottle. Para poder se curar mais. Pega os itens de volta para ele. Então nesse jogo. Estamos Storm com duas mortes. E o Geocopter e o Lifestealer estão meio que trocando farm por farm. Farmando igual. Só que está tentando puxar top. Pessoal do No Tide Hunter. Como vocês vão conseguir. Usa o Slow na árvore do Proflite. Realmente eles querem esse 13 de Gold. E vão tentar puxar a torre. Já foi o Fortify. Não. Agora vai ser o Fortify do pessoal. Keeper of the Light. Fazendo a rotação aqui para o top. Para segurar essa torre. Vamos ver se ele vai chegar a tempo. A torre está ficando muito fraca. Mas o Keeper chegando. É. O Keeper chegou aqui. Vai conseguir segurar a torre pessoal da Liquid. Profit pegando bons levels. Está level 4 já. Coitou isso na bota. Tirocopter farmando bem. Está com bastante Gold. Vamos ver com essa escolha do primeiro item dele. Nesse jogo. Seria bom. O negócio. O. O BKB. E de novo no mid. Morrendo aí o Storm. O Puck ficou novamente com muita pouca vida. Mas. O Puck é um bom herói contra o Storm. Vamos ver o Shadow Demon. Vindo com o Shen aqui para cima. Vamos ver se eu consegui pegar a kill. Mas não. O Puck tinha mana para poder usar o Orb e fugir. Então o T-Liquid jogando muito bem. Vamos ver se não o T-Liquid vai conseguir voltar nesse jogo. Como na última vez aí. O Dark Seer e o Girocopter estão se trocando aqui no bot. O Dark Seer está com muito pouco CS. 10 CS. Estão fazendo um bom trabalho aí. O T-Seer está com 25 Dinais. Então ele não está deixando o Giro farmar. O Giro, desculpa. Não está deixando o Dark Seer farmar. Está dando Dinais em todos os Crips que ele pode. Se aproveitando do Fleck Cannon aí para pegar esses Dinais todos. Então, ótima jogada por parte dele. Enquanto o Enchantress está farmando bem nessa jungle aí. Já está de Arne. Já está de Bacilius. O Puck está com 2 kills nessa mid. Storm já morreu 3 vezes. Está bem fraco. Storm é um herói que se fica para trás. Ele tem dificuldade de voltar. Ele não é um herói muito forte por si só. Ele precisa de uns bons itens. Precisa de bastante level para ser eficiente. Enquanto isso, o Life Stealer opta pela Midas aqui na top. Enquanto isso, o Geocopter vai direto para Shadow Blade. Então, tem mais força aí o pessoal do Noted Hunter nesse início de jogo. Vamos ver se eles vão conseguir fazer alguma coisa. Aliás, Noted Hunter não, desculpa. O pessoal da Team Liquid é mais forte nesse início de jogo. Eles têm que se aproveitar. Dessa vez, realmente puxar essas lendes. Realmente ganhar essas teamfights. A última vez, o problema deles foi realmente ganhar as teamfights. Enchantress vindo por trás para cima do Dark Sin. Não consegue nada. Enquanto isso, o pessoal do Noted Hunter puxa o top. Consegue pegar a torre. Puck na mid novamente puxando o Storm Spirit para longe. Storm está até farmando bem com 36 CS aí. Farmando mais. Mas com as três mortes, ele está bem para trás. Está level 7. O Puck está um level inteiro na frente. E aqui no mid, o Geocopter achando um Dark Seer aqui sozinho. Consegue pegar uma kill aí, o TC no fim. Usando o ult, usando tudo para matar ele. Enchantress também usou o Enchantress para dar aquele slow. Para parar um pouco do... Qual o nome da kill? O mesmo é o Surge. O Surge que deixa ele ir mais rápido. Enquanto isso aqui, o Profit vai te farmando aqui a lateral. Level 4. Pegando os levels devagar. Mas para ele funciona esse tipo de farm aqui. Consegue fazer o trabalho dele tranquilo. Enquanto o Puck termina a bota. Vai tentar puxar. Vai dar um pouco de dano nessa torre. Enquanto esse Storm desiste do mid aí. Vai fazer outra coisa. Vai puxar outra lane. Mid não está dando certo para ele. Vai voltar aqui só para segurar. Vai tentar em cima iniciar no Puck e não consegue. Então o S4 gastando bastante mana para fazer isso aí. Chegando aqui o Shadow Demon. Vamos ver se ele vai tentar iniciar em cima desse Puck. Mas ele tem que tentar de mana cheia. Muito difícil de parar um Puck de mana cheia. Diria que com esses dois heróis é praticamente impossível. Vamos ver o que eles vão tentar. O Profit usa o Burst. Vai para cima o Puck. Errou o Orb. Se tivesse errado o Orb, ele muito provavelmente tentaria ir para kill aí. Mas o Kibra of the Light já vem. Já está de mana cheia o Puck. Então... É... Muito importante aí esse... Esse Kibra of the Light para o Puck. Farmando aqui do lado. Se o Puck estiver com problema, ele pode sempre dar um pouco de mana para ele. Que ele já se vira sozinho mesmo. E você viu o dano que o Storm leva desse Puck, né? Muito dano aí. Enquanto esse Geocopter indo para cima do Bulldog. Continuou com muito pouco farm. O Geocopter continuou dando deny em tudo. Mas temos um TP duplo aqui de Storm. E o... Storm e o Lifestealer. Vamos pegar essa Enchantress fora de posição. Estamos já pegando o primeiro aqui. Eu e o Lifestealer. Primeiro aqui o pessoal do... Do Noted Hunter. Pouco tarde com 10 minutos de jogo. Mas vamos ver o que eles vão fazer em cima disso. Provavelmente vão puxar a torre aqui do bot. O Geocopter não consegue segurar sozinho. Storm Spirit está vindo pelo lado. Tem que tomar cuidado. Está sozinho embaixo da torre. Lifestealer já vai para cima. Tem só bot em Midas. Não é muita coisa. Mas é mais do que o suficiente para matar com a ajuda do Darkseer e do Storm Spirit. Vamos ver se eles vão iniciar em cima desse Geocopter. Lembrando que vai ter resposta de TP. Certeza. Enquanto isso o ult do Shen aqui tentando salvar alguém. Tentando salvar o Shadow Demon na Mid. Mas não conseguiram. Acabou morrendo o Shadow Demon aqui. Para o Puck e para a Enchantress. Enquanto isso o Geocopter indo para cima do Lifestealer sozinho. Contra dois. Bem corajoso ele aí. Conseguiu afastar os dois da lane. Enquanto isso na Mid. Keeper of the Light. Enchantress e Puck puxando a lane. Muito dano da Enchantress nesse Storm. Vai acabar morrendo. Não. Desvia com o ult aí o Imp. Mas não teria morrido com certeza aí. Lembrando que o Imp da Enchantress. Quanto mais longe você está. Maior o dano que você leva. Tem que tomar cuidado com isso. Puck gastando a ult aí. Para pegar essa kill no Shadow Demon. Enquanto isso na top Lifestealer vai voltar a farmar. Provavelmente ele vai pegar como sempre a Armlet aí de primeiro item. O item meio básico para o Lifestealer né. Para poder ter mais HP. Mais Attack Speed. Um pouco mais de tudo para ele. Muito bom esse item. Enquanto isso Enchantress indo para cima do Dark Seer. Vai conseguir uma solo kill aqui. Está tentando. Ele vai tentar se matar para o Rochão. Não. Vamos ver se ele vai conseguir. A Ornn está batendo. Tem que tomar cuidado. Não. Ele vai sobreviver. Shadow Demon vindo pela lateral. Enchantress tentando adivinhar o caminho dele. Mas não. Storm vem pelo lado. Vai iniciar em cima dela. Pega a kill. Keeper of Light já veio aqui. O Puck vai vir para cima. Matou o Shadow Demon. Vai matar o Shen também. Estão trocando dois por um aí. Boa troca pelo pessoal da Liquid. Dark Seer no fim conseguiu sobreviver. Voltou para a base. Talvez eles pensaram em pegar o Rochão. Mas não. Vou voltar para as Dendes mesmo. Storm foi lá. Pegou a kill. Já foi embora também. Voltou a puxar o bot aqui. Foi para cima. O Geocóptero. Vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa. Enchantress indo por aqui. Vamos ver se ele vai usar o Stun. Não consegue usar o Stun aí com o Centauro. Estava sem mana no Centauro. Se tivesse usado o Stun. Muito provavelmente teria pego a kill. Mas. No fim não conseguiram. Enquanto isso no top. O Life's Tiller vai continuar farmando. Juntando uma boa grana. Dois mil e trezentos. Vamos ver o que ele vai comprar. Mas como eu falei. Puck já está de blink. Lembrando que eu falei antes de começar o jogo. Puck é um herói perigoso. Ele tem um poder sobre a teamfight. Ele pode mudar a teamfight. Pode controlar uma teamfight. Então tem que tomar cuidado com ele. Tem um burst alto também. Tem um bom burst. O Prophet está com uma Midas. Completou ela agora há pouco. Então vai começar a valer a pena agora. Shadow Dima indo para cima. Como eu tinha falado. Do Puck muito forte ele. Com o Silence. Com o Warby. Já foi para cima do Bulldog também. Pegando duas kills aí. O pessoal da Liquid. Muito bom. Puck se aproveitando dessa blink surpresa. O pessoal não sabia que ele tinha. Chegou para ele. Na hora já pegou duas kills em cima dela. Então boa jogada pelo pessoal da Liquid. Vamos ver se eles vão conseguir. Puxar a torre. Puxaram uma torre. Não vão pegar a outra. Puck já achando uma regen aí também. Para jogar um pouco de sauna ferida. Enquanto isso o Prophet vai puxando a top. Lembrando que nesse jogo. O pessoal do Tidehunter não tem o Prophet. Então eles não tem como puxar as lanes fora da teamfight. Geocopter já achando mais um. Puck já vai para cima de novo. O Prophet já apareceu aqui. Storm Spirit vai tentar iniciar em cima do Geocopter. Conseguir pegar kill. Tenta pegar kill. Conseguiu pegar kill no fim. Geocopter devia ter ficado invisível e fugido. Mas não. Enquanto isso consegue pegar kill também em cima do Puck. Muito dinheiro indo para o S4 aí. Para o Storm. Puck estava valendo uma boa grana. Enquanto isso vamos pegar kill no Prophet também. Estão jogando 3 por 1 aí. Matando o Shen e o pessoal da Team Liquid. Mas se não o Tidehunter respondendo na hora com o Storm. Mais 3 kills. Storm pegando 2. Então voltando no jogo aí esse Storm. Vai ficar forte. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer em cima disso. O que ele vai construir. Talvez uma Drums aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Enquanto o Lifestealer já está de Armlet. O Lifestealer já está de Armlet. Mais 1000 de Gold. Então uma teamfight ruim para a Team Liquid. Eles só não podem deixar isso acontecer de novo. Um inicio de uma Drums. É realmente. Isso pode ser uma... Uma Drums, desculpa não. Uma Orchid. É realmente. Pode ser uma Orchid aí. Começando pelo item de Inteligência. Já para dar um pouco mais de dano para ele em Mana. Para depois partir para os de Mana Regen e etc. É realmente. É muito mais provável que seja uma Orchid do que uma Drums. Tinha esquecido da Malevolência. Enquanto isso. Puck limpando Wards. Mas embora o Puck é um herói muito forte. Vocês viram nessa última teamfight aí. Como ele é squishy também. Foram 2, 3 hits aí. Para ele morrer do Lifestealer. Então tem que tomar cuidado. 800 de HP só. Se o Storm realmente for para essa Orchid. Vai ser muito bom contra esse Puck. O Silence é sempre ótimo contra um Puck. Mas vai ser iniciado aqui para os dois. Foi para cima do Prophet sozinho. Na lane e adversária. Tudo bem que ele não sabia que o Puck estava ali do lado. Mas ele devia adivinhar que ia ter alguém por ali. Enquanto o Lifestealer pegando uma teamfight aqui na bot. Matou a Enchantress. Vamos ver se o Storm Spirit deu o buyback. Veio para a bot para tentar matar alguém. Vamos ver se ele vai achar alguém. Puck está invisível aqui. Usando a runa de invisibilidade que ele pegou antes. Vamos ver se eles vão tentar alguma coisa. Se ele vai tentar alguma coisa. Talvez ele jogue só um Orb para irritar o pessoal da Noted Hunter e vai embora. Mas enquanto isso o time dele está puxando o top. Então eles vão trocar a torre por torre. O Puck continua invisível aqui do lado. Ele vai esperar os TPs. Vai esperar alguém ficar sozinho para matar. Shadow Demon está aqui sozinho. Vamos prestar atenção no que ele vai fazer. Consegue puxar o top aí o pessoal do... Saiu do invisível. Acho que ele não percebeu que ele tinha saído do invisível. Tem que tomar cuidado tomando muito dano. O Orb vai dar tempo suficiente para ele fugir. Mas não. O Storm Spirit já correu atrás dele. Um deslize aí pelo Korok. Pelo Puck. Foi mais que o suficiente para ele morrer. Não percebeu que tinha acabado a invisibilidade dele. Não sei o que aconteceu. Ele estava prestando atenção em outra parte do mapa pelo visto. Na hora o Storm já puxou. E já teve o follow-up do... Do Shadow Demon e do Shen. Conseguiram pegar a kill aí. T-Liquid não pode ter deslizes assim. Não pode ter erros assim. Ele não pode se distrair de forma... Dessa forma. Os jogadores profissionais não podem se distrair a ponto de morrer. Acabar a invisibilidade. É besteira. Lifestealer comprando uma Dust. Provavelmente para dar counter. No girocopter. O girocopter está de... É, realmente. Vai dar um counter no girocopter. Dando uma olhada aqui no girocopter. Faz tempo que eu não olhava os itens dele. Já está de Shadow Blade. Está caminhando para uma BKB. Faltando mil de gold para a BKB aí. Enquanto o Slivestealer fazendo uma... Sanji. Provavelmente uma Heaven's Halberd. Talvez uma Sanji Yasha. Para poder correr mais rápido. Vamos ver o que ele vai escolher. Lembrando que a Heaven's Halberd dá o... Tanto o Disarm quanto o Dodge. A chance de Dodge. Então é um bom item. Enquanto isso o Prophet farmando também de Shadow Blade. Então realmente precisa dessa Dust aí o pessoal do Noted Hunter. E agora temos um Storm de Haste com um Lifestealer dentro dele. Vamos ver se vocês vão iniciar alguém. Tem um girocopter sozinho aqui. Lifestealer está de Dust. Então vai acabar morrendo aí. Não tem muita escapatória esse girocopter. Então boa kill para o pessoal do Noted Hunter. Tem que tomar cuidado aí. É realmente indo para a Orkid. Terminando primeiro o Oblivion Staff. Puxando a bot aqui o pessoal da... Da Liquid. Vamos ver se o... Vai em quem Slivestealer. Mas não tem mana para o... Para o Slow. Então não vai em ninguém. Vai deixar fugir. Talvez pudesse ir para cima da Enchantress aí. Dando visão... O Storm Spirit podia pular atrás. Mas está sem mana também. Então todo mundo sem mana. Não consegue fazer muita coisa. Enquanto isso. Shen na Floresta. Level 9 de Maxxans. E com o ult. Ele provavelmente quer o level 11. Para ter o ult level 2. Mais 100 de heal para todo mundo. Um bom burst de vida. Durante uma teamfight. Lifestealer parece que está sem grana. Mas deve ter comprado alguma coisa. Vai fazer uma Sanji Asha mesmo. O Lifestealer. Sanji Asha é um item bom. De mid game. Ele não é um item para o late game. Ele é um item que vai dar. Tanta chance de Slow. Do main. Quanto para... Vai dar um pouco mais de Move Speed. Para ele. Vai poder se mover mais rápido. Contra um Girocopter. Puck. Um time tão móvel desse. Um time 100% ranged. Agora que eu percebi. O time da Liquid é 100% ranged. Vai ser um bom item aí. Para correr atrás dos inimigos. Enquanto os Prophet farmando. Na floresta adversária. Tem que tomar cuidado. Ele tem a Shadow Blade. Mas o pessoal tem Dust. Storm está de Dust. Poderia ter usado. Teria achado ele aí. Preferiu não gastar o item à toa. Enquanto o Shadow Demon comprando uma Urne. Está quase com ela. No time adversário. Temos Keeper of the Light. De Meccans já. Girocopter vai terminar o... A BKB. Depois dessa daqui. Muito provavelmente. Vai faltar... Não. Não vai faltar Gold não. Terminando. Matando aqui. Ele vai ter a BKB completa. Vamos ver se ele já vai comprar ela. Já vai guardar para o My Back. Não. Já comprou. Então está de BKB. O Life Stealer. Enquanto isso. O Storm Spirit está com o Oblivion Staff só. A esse ponto. Ele gostaria de ter a Orchid completa. Mas o Courier foi morto do... Profit. Dando TP atrás do Courier aqui. Do... Do pessoal da Noted Hunter. Então... Ele... Conseguiu talvez levar alguma coisa. Mas não. Está de Sanji Asha já. O Life Stealer completo. Então conseguiu pegar o item dele. Antes do Courier morrer. É... Muito capaz que não tinha nada naquele Courier. Dark Seer já está de... De Hood. Vai fazer aquele Pipe. Para proteger com outro giro. Com outro Kibber of the Light. É um bom item. Foi jogado para cima do morro. Life Stealer consegue pegar... O... O Aegis. Vamos ver se eles vão... Vamos conseguir matar alguém. A parede do Dark Seer fazendo um estrago. Consegue pegar a primeira kill aí. Profit morrendo já. Mas já popa o Aegis do Life Stealer. Vamos ver se eles vão continuar a agressão em cima dele. Jogam o Slow. Mas eles vão para cima não. Vão ter que fugir. Puck já usou... O Orb já usou o Invisível. Nossa. Tomando muito dano do... Desse Life Stealer. Ele vai brincar quando voltar. Então... Não. Não conseguiu brincar. Provavelmente pelo Tick do Shadow Demon aí. O Blink ficou em cooldown. Por causa do Poison. Do Shadow Demon. A Blink dele ficou em cooldown. Então ele não conseguiu fugir. Estão tomando muito dano. Desse Life Stealer. Muito dano mesmo. Estão trocando... Dois por nada. Na verdade. Trocando pela Aegis. Mas no fim não dá gold. Não dá nada. Então... Literalmente dois por nada aí. E o pessoal da Liquid não conseguiu fazer a mesma coisa que o Noted Hunter. Não conseguiram roubar o Aegis com um Creepzinho. Ainda acho que foi aquilo que mudou o jogo. Aquela roubada do Aegis com o Creep do Shane. O Shadow Demon farmando aqui no bot. Já está com alguns itens. Enchantress. Muito provavelmente essa Enchantress queria ter seu Aegis Scepter já. Para matar esse... Esse... Life Stealer. Mas como eu tinha falado pessoal. O Life Stealer está virando um problema. Tinha que ter banido aí. O Fluff tinha que ter banido esse... Esse Nakes. Ele está virando um belo de um problema aí. Belo de uma dor de cabeça. Para o pessoal da... Da Liquid. Enquanto isso o Puck na mid tem também caminhando para uma Orchid. Então os dois times vão ter silence. Double silence no caso do... Do Puck, né. Que ele já tem o silence natural dele. Enquanto isso o Storm de novo. Com um Life Stealer dentro dele. Mostrando um pouco do GPM da galera. O GPM do Life Stealer muito acima de todo mundo. Mas também compensação. Logo depois vem três jogadores do... 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 Do Team Liquid. Mas com isso no bot. Rulando uma team fight aqui. Darkseer morreu antes mesmo de começar. O Storm já pula para cima junto com o Life Stealer. Mas acaba morrendo. Uma má decisão por parte dele. O Life Stealer não vai conseguir matar alguém. Não consegue matar ninguém. Vai acabar morrendo aqui. Mas não. Não. Morreu sim no fim. Teve o feedback do Life Stealer. Teve o feedback do Life Stealer. Mataram só o Prophet por enquanto. A troco de dois buybacks. E três kills. E três mortes. Boa team fight pessoal da Team Liquid até agora. Vamos ver se eles vão conseguir transformar isso em mais alguma kill aí. Já fugiu um. Enchantress fugindo para a base. Enquanto isso o Ren perdendo a torre aqui ainda por cima. Então perdendo uma bela team fight no Tidehunter. E perdendo uma torre aí. Pucked está de Orchid completa. Estão fazendo a diferença aí esse. Esse Puck nessa última team fight. Não conseguiu fazer nada o. O combo do Storm Spirit com. Aliás o Storm Spirit com o Life Stealer. Eles já apareceram morrendo já. Tem que tomar cuidado. Para não pular no meio da team fight assim sozinho. Principalmente pulando em cima do Puck. Em cima do Gyrocopter. Eles deveriam pular em cima do. Storm Spirit. Desculpa. Em cima do Nature's Prophet. Ou da Enchantress. Heróis mais squids. Que são mais rápidos. Mais rápidos. Mais fáceis de matar. O Gyrocopter já está com 2.700 de Gold. Provavelmente o próximo item dele vai ser uma Butterfly. A não ser que ele compre um crítico aqui agora. Tentando. Pensando em ir para a lane. Mas meio indeciso aqui. O TC no que faz. Para onde vai. Para onde vem. No top. O Prophet está escondidinho aqui. Vamos ver que ele vai tentar alguma coisa. Foi visto. Tem que tomar cuidado. Foi puxado pelo. Pelo. Cable of the Light. Mas acabou. Sendo pego. Vai conseguir fugir? Não. Dessa vez não. Vai acabar morrendo aqui mesmo. Tomando um bom dano. O Life Stealer do Storm Spirit. Deu azar na verdade. Ele tentou puxar a lane para o lado. Para matar aqui. No Choke Point. Aqui sozinho. Mas deu azar de ter um Storm Spirit. E um Life Stealer do lado dele. Mesmo assim. Ele resistiu um bom tempo aí. Resistiu. E dá um bom dano. Esse. Esse Prophet. Não está tão fácil de matar assim não. Muito capaz que esse Life Stealer. Se arrependa dessa ideia. Dessa. Dessa Sanji Asha. Rapidinho. Se o jogo continuar nesse ritmo aí. Deck Seer está de Pipe completo. Então eles podem lutar de forma mais confiante. Shen está de Eagle Scepter também. Então ele vai. Vai resistir mais aos ataques do. Do Geocopter. Da Enchantress. Enchantress caminhando para uma. Para um Sight of Eyes. Para um Shipstick aí. É o que me parece. Começando com o Ultimate Orb. Enquanto isso aqui temos o Puck. Já está com uma boa grana. Depois da Orchid. Com mais 2 mil de Gold. Provavelmente o Storm. Realmente o Storm. Terminou a Orchid dele. Depois desse daí. Acharam alguém aqui no top. Quem vai ser? Vai ser Enchantress. Storm chegou. Usou o Disrupt aí. O Shadow Dream. Para ela não fugir. Quase que ela consegue fugir para a base. Tem que tomar cuidado. Aliás. O Storm não deu. O Ult. Numa Range boa. Acabou ficando. Do lado dela. Quase que ela consegue. Dar TP para a base. Enquanto isso. Profit também fazendo. O Shipstick. O Site of Vice. O Site of Vice. Jiu-Copter é. Meio caminho andado para. 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 Butterfly. Está de Eaglesong. Falta o Quaterstaff. E o Talisman. Então. Uns 2 mil de Gold. Longe da Butterfly. É. Realmente. 2 mil de Gold aí. Faltando para ele. Mil e pouquinho. Enquanto isso. Vamos ver se o Shane. Já conseguiu mais alguma coisa. Não. Realmente. Acabei de ver. Já estava com o Ghost Scepter. Storm. Está. Terminou a Orkid. Mas não tem mais nada. Puck está bem na frente dele. No quesito de Gold. Net Worth do time. Pessoal da. Team Liquid. Está bem na frente. Só o Lifestealer. Que se mantém em primeiro lugar. Compreendo uma Basher agora. Diferença de Gold. Está. É. Bem voltada. Pessoal da Team Liquid. Estão. Bem na frente. Mas o XP está bem equilibrado. Pessoal da vontade de entrar procurando alguma coisa. Algum resultado. Vamos ver se eles vão achar alguém. Vão achar. Um. Um Puck sozinho. Mas o Puck viu eles. Acho que eles acabaram não vendo o Puck. Está escondido aqui. Vamos passar reto pelo Puck. Passam reto pelo Puck. Se escondendo na lane. Agora eles vão ver que ele está ali. Mas ele vai dar. Vai brincar. E vai dar TP para longe. Não vou conseguir fazer nada. Não. Eles conseguem. Dão o silence nele. O Puck novamente descuidado. Sabia que eles estavam por ali. Acredito que ele viu o time adversário. Provavelmente ele sabia. Ele não teria se escondido ali. Por nada. Tempo por nada. Mas acabou morrendo. Dois erros muito bestas aí. Pelo Puck. Enquanto o silence nele vai puxar esse bot. Enquanto o silence nele vai puxar esse bot. Enquanto nada acontece. Vamos dar uma olhada nessa ward custom aqui. Muito legal essa ward aqui do Jakiro. Ó. Tem dois argonzinhos. Que legal. Ward azul. Ward branca. Bem legal essas wards customizadas aqui. Vamos ver se o pessoal do outro time tem o que. O pessoal do outro time tem nada. Não não. Tem sim. Tem a ward do Shen. Bem legal também. Pessoal investindo nos cosméticos do Dota. Com direito. Que vocês são muito bem feitos. Enquanto isso. O Jirocopter tá quase com a butterfly dele. Faltando 400. 300 de gold aí só. Então ele vai pegar um campo lateral aqui. Já vai ter esse item. A Basher. Meio que cobre. A do. Meio que cobre a deficiência. O. O dodge da. Da. Da butterfly. Mas não é suficiente. Enquanto isso. Storm sendo pego aqui pela lateral. Puck. E. E Nature's Profit. Conseguem pegar kill aí. Nature's Profit já tá com o Site of Vice. Enquanto isso. O Puck. Tá construindo também o dele aí. Vai pegar o próprio. O próprio Site of Vice dele. Então. Tem que tomar cuidado. Vamos achar o Puck aqui sozinho. Vamos ver se eles vão conseguir alguma coisa. Enquanto isso. Tenta ir pra cima do. Do. Muito rio vindo aí pelo. Pelo. Mantendo o Shadow Demon vivo. Mas o Shadow Demon acaba morrendo pro Puck no fim mesmo. Não teve muito o que salvar. Já morreu o Puck. O. Teve o buyback de Storm Spirit. Morreu o Geocopter. Morreu o Puck. Em cima dessa Enchantress aqui. Vamos ver se eles vão conseguir matar. Fluffy Stuff morrendo aqui também. Tão morrendo. Enchantress. Keep of the Light. Só o Prophet ficou vivo aí. Nem entrou na Teamfight. Trocando 4 por 2. Shen e Shadow Demon morrendo. Então. Boa Teamfight pro pessoal da. Noted Hunter. Voltando um pouco nesse jogo aí. Trocando. 4 por 2. 4 por 2. Como vocês vão conseguir pegar esse. Pegar esse Rocham. Tá de Abyssal já o. O Life Stealer. Então o Abyssal passa por. BKB. Tem que tomar cuidado do Geocopter. Pra não ficar. Pra não ficar do lado. Olha o dano que eles dão nesse. Nesse. Rocham. É muito alto. Tá batendo muito forte esse Life Stealer no momento. Mas também é o único no time que tá forte assim. Storm Spirit tá bem pra trás. O time inteiro dele tá bem pra trás né. Mas de certa forma eles tem os itens que eles precisam pra ganhar. Tem o Silence no Storm. Tem o Life Stealer. Bem farmado. Já vai pra cima aí o Life Stealer em cima do Puck. De novo o Puck sendo pego sozinho. Dessa vez na lane adversária. O S4 cometendo erros bestas nesse jogo. Talvez seja pelo fato de ele tá jogando de capitão hoje. Hoje não né. Ultimamente ele tem jogado de capitão. E como capitão ele tem que se focar no time também. Ele tem que dar ordens. Não ordens né. Mas tem que dar sugestões. Tem que. Meio que falar aos outros o que fazer. Então talvez ele esteja meio distraído. Sendo pego fora de posição várias vezes aí. Talvez prestando atenção mais nos seus colegas de equipe do que nele mesmo. Acabou morrendo três vezes nesse jogo já. Pura besteira. Enquanto isso Storm fazendo o combo em cima do Profit. Vamos tentar achar o Profit. Já acharam aqui. Mas já gastou a mana inteira. Storm não consegue pegar ele. Vai conseguir matar o Profit. Storm brincando de lado. De lado pra lado. Mas no fim conseguiu matar o Profit. Profit dando um buyback imediato aí no game pra continuar puxando. Crypto Enchantress aqui dando scout. Só pra ver quem tá passando mesmo. O Shadow Dino vai tentar pegar o gold dele. Não. Tá com medo provavelmente de morrer pra alguém aqui do lado. Aqui o Profit já tá com uma Force Staff. Então tá com bons itens pra suporte. Butterfly completa pro Geocopter. Puck tá de Ginzo completo. Sete ofizes completo. Tá com cem de gold só. Mas ele deu buyback. Provavelmente perdeu todo o gold pro buyback. Então. Zunzeira. Virar capitão não perde dedo, cara. Mas você perde concentração, né. O tempo que você terá concentrado em si mesmo. Você tá concentrado em outras pessoas. Mas voltando pra teamfight aqui. Puck sendo achado sozinho de novo. Vamos ver se eles vão conseguir matar ele. Já tá com o Silence. Mas o Storm também tá com o Silence nele. Lifestealer bater em cima da Enchantress. Dando muito dano. Vai acabar matando. Um hit. Faltando um hit. Consegue matar o Puck. Consegue matar a Enchantress. Vamos ver se eles vão em cima do Geocopter também. Usando a barreira aí. O Darkseer. Achou alguém aqui. O Lifestealer. Mas é o Profit. Vai ficar preso aqui. O Lifestealer no canto dele. Não vai conseguir fazer muita coisa contra ele. Mas passando pela barreira aí. O Giro. Não é uma ideia muito boa. Tem que tomar cuidado aí. Ficando invisível os dois. O Giro indo pra cima. Matando todo mundo. Dando muito dano. Não vai conseguir fugir. Uma má decisão por parte do... Do pessoal do Tidehunter aí. Ir pra cima desses dois. Os dois invisíveis. Eles estão sem... Como fala? Eles estão sem... Gema ou algo do tipo. Mas o Geocopter não tem mais mana pra usar Shadow Blade. Mas o Finn consegue fugir. O que começou com uma teamfight boa. O pessoal da Noted Hunter acabou... Se tornando em algo... Meio ruim aí. Decisões meio... Erradas por parte deles. Vamos ver se o Lifestealer vai tentar parar o Profit aqui no top. Senão ele vai levar a torre mesmo. Eles precisam de uma gema nesse time. Eles tem duas Shadow Blazes no time adversário. É muito chato de lidar. Ou levar sempre várias Centres com eles. Eles não podem partir... Contra outro time sem Centres. Só a Dust não é suficiente. A Stila consegue dar o Deny na torre do top. Então... Boa jogada por parte dele. Está com um bom Gold pessoalmente. Vamos ver o que ele vai escolher fazer. Talvez uma MKB pra poder matar esse... Matar esse Geocopter seria ideal. Fora que é um bom item pro Lifestealer aí. MKB também dá um bom dano pra ele. Mas a maior preocupação dele agora... É o fato que o Profit tem um Chipstick. E o Puck também já vai ter um daqui a pouco. Vamos ver se o Darkseer vai achar esse Puck. Provavelmente ele viu ele. Passando por baixo. Mas não vai conseguir fazer muita coisa. O Stormtro de Indy pra cima do Puck vai dar o Siles. Mas não consegue. Tem iniciação do time adversário do Shadow Demon salvando o Storm. Mas já morre na hora. Perdendo dois. Perdendo três aí. Storm, Shen e Shadow Demon morrendo na hora. Pro time Puck serviu de... De isca. E no fim acabou sobrevivendo. Boa jogada pro pessoal do Team Liquid. Team Liquid ainda não está fora desse jogo. Mas também ainda não ganhou. O Jiro Cobb já está fazendo o próximo item. Vamos ver se vai ser uma... Uma MKB ou talvez um... Um crítico. Ou até uma Divine. Uma Divine é um item possível aí pra Jiro. Já que ele fica tão forte que o pessoal não consegue nem chegar perto dele. Enquanto isso o Bulldog sendo pego aqui também. Já levando o Siles. Levando dois Siles aqui. Vai acabar morrendo. O Storm partindo pelo meio de quatro junto com o Life Stealer. Vamos ver se o Life Stealer consegue matar esse... Esse Jiro Copter. Mas é muito dano que ele... Que demora pra ele levar, né. Por causa da Butterfly aí. Mas não perderam barracas. O Storm Spirit consegue matar o Puck pelo lado. Mas o Prophet consegue fugir. No fim não perderam a barraca. Perderam uma torre. Não foi uma troca tão ruim assim. O Prophet comprando uma BKB. Com o buyback do Dark City aí. Então... Perderam uma boa grana. 7.500 de gold do pessoal do Team Liquid. Mas o XP tá zerado. Que é o mais importante nessa altura do jogo. 40 minutos de jogo. O gold que importa mesmo. Tá no Life Stealer. Ele tem o gold dele. Tá com 3.000. Se quiser pode comprar a MKB. Pode completar ela. E completou. Prefere... Ter a chance de matar o... O Jiro Copter em 3, 4 hits. Do que ficar... Batendo no ar aí. Não conseguir nada. Dark Seer tá aqui sozinho. Vai... Acharam ele. Fluffy já... Vai conseguir matar ele muito rápido aí. Então bom dano pro pessoal do Liquid. Dark Seer pegou... Sendo pego de besteira. E agora o pessoal do Team Liquid não tem 2. Ah não. Eles tem 2. Agora eles tem 2 na verdade né. Agora eles tem 2 Site of Vise. Mas logo logo vão ter 3. A Enxander já tem o dela já. Puck ainda tá tentando fazer o dele. Mas nesses últimos 15 minutos de jogo ele tem jogado meio mal. Tirando a última teamfight. Stormy... Comprou uma gema. Vai tentar achar alguém. Não quer mais ninguém fugindo dele. Vai achar o Prophet. Vamos ver se ele vai conseguir. Prophet é indivisível. Mas não tem como fugir de uma gema pessoal. Então... Uma gema é um Lifestealer. Muito dano. Lifestealer com MKB completa. O pessoal já sabe que ele tá de MKB. Lembrando que Prophet não tem buyback. Acabou de usar agora há pouco. E o Stormy tem que tomar cuidado pra não andar sozinho. E perder essa gema aí né. Muito importante pro time dele esse item. Stormy vai tentar tirar Ward aqui. Mais fácil do que ele fazer isso. Na verdade seria só brincar lá pra cima. Mas tudo bem. Enquanto isso moveu o item do pessoal. Enxendros com nada. Geocopter caminhando. Tá de MKB também. Então tá bem forte esse Geocopter de MKB. Caminhando pra uma... Realm of Dominator aqui. Uma Satanic. Que pelo... Mais provável. Seria legal se ele fosse pra uma Mask of Madness. O dano que ele daria seria insano. Mas provavelmente não vai fazer isso daí não. Muito perigoso. Muito arriscado. Shadow Demon consegue comprar o Ghost Scepter dele. Então vai resistir também há mais tempo esse Geocopter. Com isso o time adversário. Ele não tem nenhum Ghost Scepter. Então o Lifestealer pode bater à vontade. Já no... Pessoal no Tad Hunter. Todo mundo tem o seu próprio Ghost Scepter. Sua própria... Sua carta fora da prisão aí. Por conta do Geocopter. A mesma forma tem que tomar cuidado. O Rochão vai voltar em... Menos de... Menos de um minuto. Dexir compra uma Blink. Enquanto isso no top... Top sendo puxado aí. Mas o Dexir vai... Vai correr pro bot. Pessoal do... Da Liquid sabe que o Rochão tá vivo. Tão tentando ir pra cima. Mas tem muita ward aí do pessoal. Não tá adianto. Mas já tá morrendo o Rochão. Tomando muito dano. O Lefty tá batendo muito forte nele. Decide... Sair do Rochão. Talvez aí... O ideal seria que eles tivessem continuado. Mas vamos tentar fazer. Pulando em cima de um aí... O Storm Spirit já... Já morreu um? Não. Consegue sobreviver no fim. Mas o Geocopter dando muito dano em área. Batendo muito forte. Realmente dando muito dano mesmo. O Lefty morreu na hora ali. Não teve como segurar. O Geocopter matou o time inteiro de adversário. Enquanto o Prophet... Conseguiu pegar mais uma kill ainda aqui atrás. Foi até que uma boa iniciação aí pelo Storm. Mas não teve como segurar esse Geocopter. Tá batendo muito. Tá muito forte mesmo ele. Tá sozinho aqui o Lefty. Aliás, tá ele e o Storm. Só vamos ver se vocês vão conseguir com alguma coisa. Vai pra cima desse Geocopter. Vai conseguir pegar a kill. Consegue levar o Aelie. Consegue pegar o Geocopter. E o Aelie vai voltar do Puck. Vamos ver se eles vão pra cima dele. Vão conseguir matar ele aí. O Puck tem que tomar cuidado. Vai brincar pra longe quando voltar. O cooldown. Mas o Storm pode ir pra cima dele se quiser. Mas ele blinca pro lado errado. Não vai achar o Puck no fim. O Puck é puxado pro Keeper of the Light. E sai vivo dessa daí. Mas uma boa kill aí em cima desse Geocopter. Pro Life Stealer. E conseguiram tirar o Aegis também. Então até que... Se saíram bem depois de uma teamfight ruim daquelas. Mas Geocopter já passou o Life Stealer em Net Worth. O GPM ainda é maior do Life Stealer. Mas... Tem que considerar os itens que eles tem. O que tem no inventório deles. Que é o que consiste no Net Worth. Então o Geocopter tá bem forte nesse jogo. Level do pessoal. Até que tá equilibrado. Enchantress comprando uma Blink. Compreendo uma Blink Dagger em Enchantress. Talvez vai tentar fazer o... O truque da... Do Imp. Que você... Ataca com o Ult, com o Impetus e blinca pra trás. Pra dar mais dano. É uma estratégia... Tanto quanto estranha. Não dá muito certo às vezes. Mas... É uma estratégia de qualquer forma. Perdendo novamente a Gema. Novamente não. Perdendo a Gema pela primeira vez aí. Mas... Agora vão ter que voltar pra Dust. Storm Spirit vai tentar fazer uma BKB. Pelo que parece aqui. Vamos ver se ele vai achar alguém. Não vou achar alguém no fim. Não vou achar ninguém no fim aí. O pessoal da Team Liquid sabe que se eles... Perderem um que tiver sem buyback... Eles acabam podem perder o jogo nesse ponto. Estão tomando bastante cuidado. Storm não vai iniciar... Vai iniciar em cima do Puck. Tomando muito dano. Esse Puck vai morrer logo no começo. Consegue morrer logo no começo da Team Fight. Tem que virar no Gyrocopter. Esse Lifestealer tá dando muito dano no Gyrocopter. Mas o Tease tava lá. Consegue se curar. Vai fugir. O pessoal não tá adianta. Tá morrendo esse Storm. Vai salvo pelo Shadow Demon. Vamos ver se vai conseguir brincar pra longe quando nascer. Consegue brincar pra longe. Estão trocando dois por um. Morreu aí o Keeper of the Light também. Vamos ver se ele vai pra cima de alguém. Não vai pra cima. Como vocês viram. Tá dando muito dano. O Lifestealer em cima do Gyrocopter. Se ele quiser. Se ele quiser bater de frente. Ele consegue. Com a Bissom né. Contando que ele tem a Bissom Blade dele aí. Já tá com o Dominator aqui. O Gyrocopter. Quando ele tiver essa Tannic. Vai ficar difícil de matar ele. Ou matar ele durante a duração do Stand Abyssle. Ou você não mata mais. Vai ser resumir a isso. Praticamente as Team Fights. E Lifestealer tem que vender essa Sanji Asha. E comprar outro item. Comprar uma Assault. Ou alguma coisa do tipo. Que dê mais dano. Que dê mais Attack Speed pra ele. Ele não precisa. Tanto da Movement Speed. Assim. Ele pode. Como eles tem feito até agora. Blincar. Dentro do Storm Spirit. Em cima de alguém. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai vender a Sanji Asha mesmo. Quando o Gyrocopter. Ainda tem mais um item pra fazer. Ele pode fazer como o Gyro também. Vender o TP. Né. Andar sem TP por aí. Perigoso. Mas. Pode fazer. Enquanto o Storm. Tá com outra gema. Acho que ele diz. Que ele recuperou a gema dele. Né. A própria gema. Então. Uma pequena vitória. Pro pessoal do Notaried Hunter. A diferença continua grande. De Gold aí. Mas como eu falei. Não importa mais isso. Quem tá farmado aqui. Na verdade. É o Lifestealer. Ele tá forte. Ele tá batendo de frente. Com o time adversário inteiro. Então não tem muito segredo aí. Já pulou em cima do Storm. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Eu teria gastado essa grana. Sinceramente. Se eu fosse ele. Mas. Vamos ver o que ele vai escolher fazer. O pessoal do Team Liquid. Andando todo junto aqui. Pela floresta. O pessoal do Notaried Hunter. Procurando alguém. Pedindo por uma. Por um pause aí. O Bulba. Tem alguém na porta dele. Vai ter que dar uma. Uma pause pra vida real. Mas deve voltar rápido. Então vamos passar um pouco pelos ídios do pessoal. Profit já tá de cristal. Então tem o crítico. Mais o Site of Vice. Mais a BKB. Mais a Shadow Blade. Então tá batendo bem ele aí. Tem um bom dano. Lembrando que o Profit consegue carregar. Late game. Ele é um herói de late game. Enchantress. Tá de blink. E. Em Site of Vice. Também tá com um bom gold. Tá com. Um bom net worth pessoal até. Em cima do Storm. Pra um suporte. Ela tá muito bem. A Puck. A Puck finalmente terminou. O Site of Vice pessoal dela. Então tem três Site of Vice. No. No time da Team Liquid. Então são três ovelhinhas correndo durante a Team Fight. E vão ter três ovelhinhas mesmo. Porque não tem como. Ninguém deles tem BKB. O único que tem é o Nakes. E não tem como. E não dura muito tempo né. Dura de seis segundos. Vamos voltar o jogo aqui agora pessoal. Vamos ver o que eles vão conseguir fazer. O Rocha ainda tem. Tá na metade do tempo. Tem mais de cinco minutos pra ele voltar ainda. Então. O pessoal vai voltar a farmar aqui. Não tem muito mais o que fazer mesmo. O Lifestealer devia farmar o próximo item dele. Agora a questão é. Qual seria o próximo item dele né. Qual seria o item de escolha. Pra poder bater de frente com esse Geocopter. Eu diria um Assault. Pra diminuir um pouco a Armor dele. Ele dá um pouco mais de Attack Speed. Vamos dar uma olhada aqui na loja. Seria possível pra um Lifestealer poder. Dar Counter nesse. Nesse Geocopter. Talvez uma Assault. Talvez uma Tarrasca. Pra ele ter um pouco mais de vida. Um pouco mais de dano também. Até uma. Não. O Manta não seria muito bom. Já que é um Geocopter. Ele pode atacar em área. O Manta não faria nada. Por ele. Mas ele tem que se decidir. Tem que fazer alguma coisa aí. Geocopter tá chegando mais. Mais e mais perto dessa Tunic. Já tá com a River se quiser. Mais 1100. Tá faltando 600 de Gold aí. Pra ele completar essa Tunic dele. Provavelmente eles tão esperando isso. Pra poder puxar. 5000 de Gold no Lifestealer. Compre alguma coisa meu filho. Que com esses itens. Você não vai conseguir carregar esse jogo não. O ideal seria. Vender a Sanji Asha. Trocar por uma Tarrasca. E trocar esse TP. Por uma Assault. Uma B-Jone. Seria a build ideal. Pra esse Lifestealer. Time inteiro da Team Liquid no top. Os dois times tomando muito cuidado. Team Liquid sabe que se perder. Se perder esse jogo. Eles perdem a melhor de 3. E Nota de Hunter. Provavelmente não quer. Não quer levar o jogo. Pra o terceiro jogo aí. Não querendo levar essa série. Aliás. Pro terceiro jogo. Chegou aquele ponto do jogo. Mais ninguém além do Lifestealer. Pode ficar sozinho na lane farmando. Porque o Prophet pode só. É... Dar TP e matar. Não importa quem seja. Ele consegue matar sozinho. Tirando Lifestealer. Darkseer provavelmente desejando que ele tivesse uma Green Scepter agora. Em vez dessa Blink Dagger aí. Um giro com 160% de dano. Seria muito bom. Um item foi entregue aqui pra alguém. Vamos ver qual que é. E essa tânica do girocopter tá completa pessoal. Ele vai dar muito dano. E vai se curar muito. Próximo passo dele é vender a BKB. E comprar uma Divine. E o Lifestealer comprou daquela Assault mesmo. Vendendo o TP dele. Então ele tem mais armor pessoalmente. Tem menos armor em área. Pro time adversário. E ele bate bem mais rápido. E vai dar um ótimo dano agora. Vamos ver o que vai acontecendo nessa Teamfight. Ah sim. Tem que vender a Shadow Blade. Eu tava brincando na BKB pela Divine. Só pra falar que... É... Carry, que é Carry, carrega só com o item de dano. Mas é claro que é brincadeira né pessoal. Ele precisa da BKB. Senão ele vai morrer rapidinho aí pro time adversário. Achando aqui. Lola tomando muito dano. Já foi transformado em... Em ovelhinha. Mas tem que... Mas todo mundo tá de BKB no time adversário. Vai pra cima do Gyrocopter. Vai conseguir matar... Tem que matar enquanto dura a Bíster. Mas consegue matar dano. Consegue pegar kill. Trocando o Gyrocopter pelo Storm. E o Shen aí. Morreu dois no fim. Mas Lola consegue matar o Puck também. Vamos ver se vai conseguir matar mais um. Vai matar o Keeper of the Light. Vai sobrar mais alguém. Já usa... A Blink. A Enchantress. Vamos ver se ele vai conseguir achar a Enchantress. Mas dando um bom dano... Aliás. Dano nenhum Enchantress tá dando nele. Os dois vão conseguir fugir. Tô ganhando 3x3 no final aí. Lá o Steelers tá... Tá dando... Batendo muito forte. Batendo muito forte mesmo. Tá dando muito dano a ele. Isso porque foi uma iniciação ruim pro pessoal do Noted Hunter. Eles foram iniciados, né. O Lola foi pego fora de posição. Da mesma... Mesmo assim eles conseguiram fazer o que fizeram aí nessa última teamfight. Vamos ver agora como é que eles vão pegar essa... Esse é a Aegis. Se o Life Stealer vai pegar. Se ele vai derrubar algum item pra pegar. Ou se o da XC vai pegar. Não sei o que eles vão fazer. Mas como você vê o Life Stealer mata em... Em... 3 hits o... O Rocham praticamente. Dark Seer pega o Aegis no fim. E o Tease. Pega os 2 itens pra ele. Vai sobreviver... 3 teamfights se quiser o Dark Seer aí. Mas tem que fazer valer os itens, né. Enquanto isso. Ele tá com a gema. Vendeu a bota pra poder segurar a gema. Tá com mais 5.000 de gold. É... Deveria comprar uma Gunning Scepter. Muito provavelmente. O Gunning Scepter seria bom pra ele aí. Seria bom pro time. Próximo teamfight pode fazer a diferença o item. Considerando que ele não tem espaço, né. Não sei se ele dê o queijo pra alguém. Vai dar o queijo pro Storm provavelmente. E a gema. É... Vamos ver o que ele vai escolher fazer agora. Vou comprar a bota de novo. E vai comprar uma Heaven's Halberd. Em vez de uma Gunning Scepter. Interessante a escolha dele. Considerando que o Gyrocopter tem... Uma MKB. Não vai fazer muita coisa por ele. Essa Heaven's Halberd. No quesito de evasão, né. Na melhor das hipóteses. Ele vai conseguir usar o... Desarmar o Gyrocopter. Depois que ele... É... Depois que a BKB dele acabar. Porque ele tá só em 5 segundos. Então acaba bem rápido. Então é uma boa ideia aí. Vamos ver se ele vai conseguir fazer funcionar. Essa ideia é mais importante. Talvez ele escolha pra dar desarm no Prophet. Que o Prophet, como vocês podem ver. Tá de Assault. Tem um Assault próprio. Já tem o Crítico. Então tá muito forte esse Prophet também. Então um desarme nele aí. Não seria nada mal. Enquanto isso o jogo fica parado aqui. 57 minutos de jogo já, pessoal. É... Bem disputado isso daqui. O Prophet foi lá pra puxar o top. Você tem que se aproveitar disso. O pessoal da Noted Hunter. Live Steel não quer sair de dentro do Storm Spirit. Porque é a forma dele iniciar, né. Usando o Fortify talvez no lugar errado, na minha opinião. Deberiam esperar pra usar só lá em cima. Deu tempo de eles levarem a torre. Eles vão ter tempo de voltar pra parar esse Prophet se quiserem. Vai pra cima de alguém. Achou o Puck aqui do lado. Live Steel vai sair do casulo dele. Consegue pegar uma kill. Então... Kill no Puck. Ele tem buyback. Puck não tem buyback o Puck aí. Mas o Prophet vai puxar esse top. Vamos ver quem tá voltando aqui. Shadow Demon tá voltando pra segurar. Não é o melhor herói pra segurar a base, né. Mas... É o que eles tiveram. Live Steel também voltando aí. Tá de travels o Live Stealer. Então... Tá completo. Na minha opinião, o que falta pra ele é vender essa Sandy. Acha e trocar por uma Tarraski. Ele vai dar TP no Creep do Shen aqui. Vai entrar dentro do Storm Spirit. Não sei se eles vão em cima de alguém. Se eles vão achar alguém aqui. Tem um Girocopter invisível. Se eles conseguirem matar esse Girocopter. Isso é muito importante. Pode definir o jogo. O Giro não tem buyback. Não tem buyback. Mas não. Ele consegue voltar pra base tranquilo. Se eles tivessem matado aquele Giro. Muito provavelmente teria acabado o jogo. Lembrando que o Darkseer tem o Aegis. E o Storm tem o... O queijo aí pra voltar. Muito tempo que eu não... Não faço uma narração de jogo longo desse. 59 minutos já. Vamos passar de uma hora nesse jogo aqui, pessoal. Enquanto isso, o Shadow Demon também tá de Trevas. Consegue comprar uma Trevas pessoal aí. Então eles vão poder defender contra esse Profit. Sem muito trabalho. Lembrando que, cara... Claro que o TP do Profit é de 20, 20 segundos, né? Mas já tá de Daedalus completo o Profit. Então o Profit sim tá de... Tá de set completo aqui. 6 itens. Então o pessoal... Os heróis caminhando pelos 6 itens completos. Todo mundo. Storm completa a BKB dele. Ah, não. Já tava de BKB. Já usou uma vez até. Net Worth do pessoal aí. O Livestealer... O Livestealer tá batendo de frente contra... Dois heróis que tem uma... Um Net Worth parecido com o deles. Enquanto isso, Shen tomando muito dano. Ah, do que próprio Keeper of the Light. Ele tomou aquele dano. Vamos ver se vão conseguir puxar. Usando... O Pipe aí pra bater na torre. Tomando muito dano. O Darkseer tá atancando. Já que ele tem o Aegis. Vão conseguir puxar a torre. O Jokopter tá com medo de iniciar. Vai morrer aí o Keeper of the Light. Tem que tomar cuidado do Livestealer. Tem que bater em alguém aí. Tem que ir pra cima desse Jokopter. Tomou um chip, dois chips. Já vai ter que dar buyback. Vai ter que dar TP aqui pro bot. O Jokopter tá aqui preso, sozinho. Não vai conseguir nada. O Livestealer vai voltar aqui pra Teamfight. No fim, conseguiram só puxar uma torre. Não conseguiram nada demais. O Livestealer tá sozinho aqui contra três. Vamos ver se vai conseguir uma coisa. Leve sendo o Jokopter. Vai pegar kill. Consegue pegar kill. Tem buyback esse Jokopter. Não tem buyback esse Jokopter. Mas, enquanto isso, mata todo mundo o Prophet. Pegando uma outra kill aí. Mas tem buyback do time inteiro. Buyback do time inteiro do Notage Hunter. Storm, Spirit, Shane. Darkseer tem buyback também. Jokopter também usou buyback dele aí. Conseguiu o gold de buyback na Teamfight. Mas o Livestealer tá fora do jogo por 77 segundos. Enquanto isso, o Team Liquid tá vivo inteiro. Vão a barraca com certeza aqui na mid. O Prophet tá dentro da base. Deu o TP pra dentro da base aqui. Tentando achar alguém. Storm tenta iniciar nele, mas Puck deu um counter. Vai bater. Já conseguiu pegar kill. Primeira kill já foi. Vai conseguir matar o Shane também. Então, vai ser GG esse daqui, pessoal. Entregando o jogo aí, pessoal, da Notage Hunter. Ele acaba morrendo no fim pelo Imp. O Shane mandou o Darkseer pra base, mas o Imp seguiu ele. Como eu tinha falado, quanto mais longe tiver, maior o dano. Então, deu muito dano essa Enchantress. Tá com a própria Orkity, então. Então, GG aí, pessoal. 1x1 a série. Vamos ter um jogo 3. Ótima resposta da Team Liquid nesse jogo aqui. Jogando muito bem, de forma sólida. Puck fazendo a diferença no início do jogo. Depois o Girocopter conseguiu bater de frente com o Lifestealer. E o resto do time não se manteve no nível do Lifestealer, né, pessoal. Acabou ficando muito pra trás. Bom, pessoal. Já tô de volta aí com o terceiro jogo. Fiquem ligados. Até mais.